Olha aí, atenção. Segura essa matéria, por favor. Segura essa matéria só um pouquinho. Porque no ponto aqui, ele está chamando o Diego Lima. Vamos voltar a falar com ele direto da cidade de Bananeiras, mais precisamente o povoado de Roma, é isso onde ele está? Diego, é com você. Ele está conosco pelo Meet, né? Conta pra gente a novidade de momento. Está pegando fogo aqui, expectativa enorme, viu? Inclusive, olhe, olhe direitinho para a Tenente Ananias, no interior do Rio Grande do Norte. Washington, boa tarde. Sou da Paraíba que está acompanhando o Cidade em Ação ao vivo, com informações exclusivas aqui sobre esse caso da garotinha Ana Sofia. Pois é, eu estou no local aqui, Washington, que inclusive é hoje que vai passar essa caminhada, vai passar essa caminhada em homenagem à Ana Sofia, vai passar aqui nesse local. Porque eu estou vindo a perder lá, a perder da estrada e vai passar agora um detalhe, o Washington. Eu fui, agora há pouco, na casa onde está morando a família de Ana Sofia. O detalhe, lá tem o funcionamento de internet, de Wi-Fi, funciona pela internet do sistema, uma empresa que é do irmão da professora Zilda, de nome José Marco, cunhado do Tiago. A surpresa é que hoje, hoje, o Washington, a internet não está funcionando. A internet não está funcionando. Nos outros locais aqui em Roma, a mesma internet está funcionando. Mas lá onde mora a dona Socorro, está sem internet. Por isso que eu não pude entrevistar ela ao vivo para o Cidade em Ação de hoje, Washington. Porque está sem internet. E quem for nessa internet é o Josemar, irmão da Zilda. Eu vou mostrar um pouco aqui, da estrada aqui. Vai ser nessa estrada que vai vir a caminhada saindo lá da escola, Escola João Paulo II, onde estudava Ana Sofia, a próxima casa dela, e vai subir por essa ladeira. Essa câmera aqui que eu vou mostrar a vocês, essa câmera aqui filmou o momento em que Ana Sofia subia para brincar na casa da amiguinha. Foi essa câmera aqui. Eu vou até aproximar para vocês verem aqui. Essa câmera, a Polícia Civil, a perícia usou para calcular a altura de Ana Sofia. A altura de Ana Sofia foi calculada por essa câmera, que deu 1,28m. Ela vai vir, se você conseguir vir ali, ali já é a PB 105 que liga o município de Belém ao município de Bananeiras. E o distrito de Roma fica na metade do caminho. A caminhada vai vir a partir das 14h, sair da escola do João Paulo II, vai subir por aqui, por essa rua aqui, passa lá na frente da casa do Tiago, onde, segundo a Polícia Civil, a garotinha desapareceu, segue até uma igreja evangélica que Ana Sofia congregava. Lá vai tocar os hinos que Ana Sofia gostava de ouvir, e será encerrada com esse ato. Portanto, aqui, a partir das 14h, uma caminhada. Muita gente vai vir de Solânia, de Belém, de Bananeiras, da região rural, para participar dessa caminhada. E a gente vai acompanhar tudo. Na segunda-feira, a gente vai mostrar na programação da Arapuã, do Tribunal Livre, do Cidade em Ação. Vamos acompanhar. Hoje, pela manhã, teve buscas, teve buscas do Corpo de Bombeiros, do Canil e da Polícia Civil, para tentar encontrar o corpo dessa garotinha. Qualquer informação, eu volto na programação da Arapuã. Agora é com você aí no estúdio, Oscar. Ok, Diego. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela participação aí direto da cidade de Bananeiras, deste fato que chama a atenção de toda a Paraíba. O desaparecimento da garotinha Ana Sofia. Olha, hoje é aniversário de Robson, lá do Bradesco, da Duque de Caxias.